Quer vender suas skins de CSGO para dinheiro na vida real? Entre agora no csgo.cast e receba o pagamento instantaneamente. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO competitivo para vocês, manos. Hoje eu estou jogando aqui com uma line fechada e é uma line muito confusa, eu não sei o que isso daqui vai dar, velho. Porque todo o pessoal aqui que está jogando comigo é uma galera que estudou comigo antigamente, tipo até 2015. Eu conheço esses caras aqui há no mínimo, ó, alguns eu conheço uns 10 anos, outros eu conheço uns 3. Mas enfim, vamos jogar aqui um comp e vai ser um comp bem confuso. Porque assim, o Felipeira, que é o meu amigo Felipe, ele é águia. O Hunter é ouro. O Lion é prata. E o Jesse, que é o Lucas, ele é AK. Então tem uma diversidade aqui gigante de patente, mano, mas gigante mesmo, não sei até onde vai dar. O Felipeira está na conta Smurf dele, né, é uma conta que ele está fazendo MD10 para mandar real, então eu já não sei ainda o que ele vai pegar. Mas, vamos lá galera, se vocês gostam de comp, já vai deixando o like. E mano, eu estou jogando com o time fechado porque... Mano, pegar troll assim, essas paradas todas é muito chato, mano. Beleza, valeu. Vamos lá galera. Estou jogando aqui com os caras, mano, eu não sei até onde isso aqui vai dar certo. E vamos lá, mano, só vai ir para o Felipe, o Giovanni, para o Lucas e para o Guilherme, que são os caras que estão aqui comigo, mano. Boa, boa. Só vou plantar. Vamos ver até onde vai dar isso aqui, mano. Bora fazer um bunny. Tá meio. Nossa galera, boa. Beleza, mano. Primeiro round já foi, velho. Ganhar road pistol é importante, mano. E é nóis galera, lembrando, velho. Se vocês gostam de comp, já vai deixando o like. Vamos tentar bater uma meta de mil likes para esse vídeo. E menos de 24 horas, mano. Uma meta muito bacana aí para nós e tudo mais. E é isso. Eu sou um cara que estou aprendendo a jogar CSGO agora. Estou aqui para aprender com vocês. Então... Então, mano, já sabem, né, velho. Deixem aí nos comentários dicas e tudo mais. Eu sou o 4, mas estou aqui para aprender e tudo mais. Quem é o amarelo? O cara é roxoloco, mano. Aqui, ó. Já morreu. Boa. Boa, Hunter. Tem aquela lá na... Galpão, lá no meio, sabe? Isso que eu consegui pegar. Ó, o Hunter está indo já. Tinha um B. A porta azul, né, acho. Tá na B, o cara. Plant é nosso, está garantido, né, mano? É nóis, GG. Beleza. Eu estou meio confuso aqui porque eu estou muito concentrado na partida, né? Mas, enfim. O cara lá do time se desconectou. Ótimo para a gente. E é isso, mano. O que eu ia falar agora? Eu coloquei uma musiquinha aqui para nós, velho. Uma musiquinha da top. É uma música épica, tá ligado? Eu sei que existem muitos outros tipos aí de música e tudo mais. Só que eu gosto desse tipo de música aqui. Eu acho que é uma música bem... Bem bacana. E... Diga aí nos comentários se vocês querem que eu continue com essa música aqui. Ou... Ou não. Bora, minha. Ou não, mano. Escolhe aí e diga nos comentários o que vocês preferem. O Felipe já está carregando ali na... O Felipe já levou tudo aqui. Vamos tentar ruxar, mano. Só tem um cara. Tentar pegar esse aqui. Não parece estar aqui. Acho que o cara foi guardar, né, mano? Acho que o cara foi guardar. Enfim. Próximo round. Está lá escondidinho no galpão. Que galpão eu estou buscando? Lá na... CT, CT. Sei lá o nome daquilo, mano. Aí mesmo, verde. Aí mesmo, Lucas. Lá na... Aquela caixa gorda ali na sua frente. Aí, aí. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Eu acho que os caras vão jogar a partida até o final com um cara a menos, né? Que o cara tem um minuto para voltar. O que é muito bom para a gente, mano. É muito bom mesmo. Mas... Vamos ver no que vai dar. Esse é o prata. Esse é o prata. O cara está engraçado, mano. É todo mundo amigo, galera. Eu só não estou em call para não lagar, mano. Aqui é todo mundo amigo. Relaxa. Que merda de flash foi essa. Boa smoke, Lucas. Nossa, que desastre de hack. De round. Meu Deus. Ah, o cara ficou sozinho. Vai, Felipeira. Esse é o águia, mano. Vamos ver se o águia dá uma conta, velho. Vamos ver se o águia dá conta. Deu a conta, conta um. Agora dá uma conta, conta dois. Boa time. É nossa, mano. O águia está carregando aqui até agora, velho. Jogar em line eu acho muito mais gostoso, velho. Vamos puxar uma WP. Oh, para fazer um negócio crazy. Anatomy. E é nóis, velhos. É, o Guilherme está jogando bem. Eu sei que está jogando bem, está jogando bem. Nossa senhora. Tem AWP lá na B. Quem quiser pegar, dá para pegar, mano. Mano, para mim eu meiai esse cara, velho. Eu não meiai, não. Passou na minha tela, velho. Dava para eu ter pego. Eu não imaginei que ele estaria de AWP também. Os caras lá. Mas estavam. Desculpa, tá cachorro. Drop aí, Hunter. Drop aí, Hunter. Obrigado. É assim que dropa. Vamos lá, time. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Ui, lalá. Hum, essa Bang foi boa. Tira a cara, tira a cara que é a Bang. Tira a cara que é a Bang. Tira a cara que é a Bang. Vai rir, tem no canto ali do Bomb. Tem outro meio. O que que o homem estava fazendo ali no meio, mano? O que que o Bomb dropou ali no meio, mano? O que é isso? Ganhamos, velho. Isso que importa. Vamos lá. O time tem dinheiro, exceto o Lucas. O Prata não matou um. Mas, mano, ninguém... É aquilo que eu falo, galera. Ninguém nasce sabendo jogar, velho. Ninguém, ninguém, ninguém. Oh, my God. Liga a Alpion. Bombe e pilha, acho. Ajuda lá o Guilherme hoje, esse é. Um X1. Caraca, eu pinei pra caramba contra o cara do céu, velho. Olha. Smoke fake. Foi quase. No problem. Mas, beleza, velho. Deixa eu ver se alguém tem muito dinheiro. Ninguém tem muito dinheiro. Comprar a K mesmo e... Uma e duas Bang. Vamos lá, mano. Vamos lá, galera. A partida tá... Não tá difícil, né? A gente tá perdendo nos vacilos, mano. O Felipe morreu no meio. Eu pinei. Então, dá pra levar ainda, mano. Vou aqui na B com o Lucas. Meu Deus, mano. Vai dar cara sozinho lá. Ô, Hunter, tá de wall? Caralho. Caraca. Um X2, ele tá muito miado. Senão, até dava, cara. É, não deu. O cara rushou o MP7 ali e deu bom. Faz eco aí. Rush é meio. Boa aí. Ah, eu vou. Tô desertinho. Quer outro? Ah, dá pelona. Dá pelona. Beleza. Essa rush é meio. Eu vou logo atrás. Valeu. Com certeza não era esse. É, rádio eco, mano. Normal perder, né? Mas vamos continuar aqui tentando, velho. A partida aqui parecia ser fácil. Começou a ficar difícil. Então, vamos começar a jogar o fino do fino do CS. Eu tô jogando mal, mano. Mas eu vou me render, velho. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó. 5, 6. Se eu postar essa partida, é porque eu fiquei positivo. E o meu time ganhou. Então, já sabe. Continua fazendo até o vídeo, até o final. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Caraca, mano. Quase que essa bang me fez. Do top do caramba. Vamos lá. 3x1, mano. Não dá pra perder isso daqui. Não, mano. Tava menos 96, tá? Bora lá, galera. Conseguimos ganhar mais um round, mano. E vamos ver no que vai dar, mano. Vamos ver no que vai dar. Fica a bomba aí. Joga muito, Hunter. Joga muito, Hunter. Também dei a cara com a Molotov na mão, mano. Isso dei errado pra caramba. Mas não o problema. A Molotov ali no escanteio. O cara meteu o pé. Enfim. Boa, caraca. Mais um round pro time, mano. E aí, Kim. E aí, House. Puxar a AWP aqui pra fazer o 5K do pai. E é nóis, time. Trava mesmo, amarelo. T know. Treensa. E aí E aí E aí E aí Foi no scope, irmão Toma É nóis, galera, mano Tô sentindo que a gente vai ganhar essa partida Eu tô muito quieto, tô falando pouco Tô até Trolhando um pouco Às vezes, não sei, mano, mas é que eu tô muito concentrado Cara, eu quero ganhar essa partida aqui Chamei a line aqui Chamei a galera da escola pra jogar E é nóis, mano O cara mudou ali Tem inscrito no outro time, valeu, é nóis Nossa, mano, olha aí o cara Deixa eu abrir isso Tem outro, vai passar Vitor da WP, cachorro 367 É nóis, mano, tá bom, tá bom Olha, direto na infinita Tipo, pega ela Fica apertando RF, RF, RF Fiquei fazendo isso agora, mano Não, você tava clicando Tava tudo feio Ah, tá, tá, beleza Nossa, parece que eu tô batendo uma aqui Tipo, apertando RF Fica crazy Valeu isso, que escroto Meu Deus Meu Deus, o cara deu a cara Passou tudo aqui, mano Meu God, vocês morrem bem Tava escutando, mas Que merda Boa, time bom Time ban Vamos lá, galera Não desisto, mano Os caras agora estão com AWP Então a gente tem que tomar Mais cuidado pra abrir aquela área ali Eu poderia ter pego os dois, mano Só que eu vacilei E também depois eu não escutei o cara Sendo que o cara tava vindo, né Em mim Mas vamos tentar, galera Passou Os caras estão dando muita cara Pra AWP, tio Que isso, mano Passou, eu acho Eu até pego o P9, velho P90 Meu Deus Esse cara Oh, pode dar AWP Pode dar AWP, mano Ah não, o último round foi mal Hihihi Mas é nóis, mano Não é nóis, galera Vamos lá, mano Abriu uma boa vantagem aqui de TR Agora Eu tô lá, tô lá Agora de CT Agora é só manter, né, velho Agora é só manter e tudo mais Como já disse Eu tô jogando Climb Fechada Essa M9 Doppler Phase 2 Eu peguei no site de aposta agora há pouco Só que eu não vou ficar com ela, galera Eu vou vender Até por isso que eu não gravei Não coloquei na série Mas eu tô no meu inventário Porque ela já vai sair do meu inventário Agora há pouco Ela é bonita, né Bem vermelhinha Porém, o float dela Não é tão bom assim É um float mediano, mas Enfim, eu não vou ficar com ela Eu especinei aqui só pra ver Como tá nessa partida aqui mesmo Ih, é nóis, mano Boa O cara pegou nas minhas costas, mano Caraca A posição também que eu fiquei Foi uma merda G7 deu duas Boa Boa, Lucão Ai, ai, ai Vai na fechada Boa, tive Boa, mano É Deixa eu ver aqui Alguma coisa pra pegar, mano Aqui Diga aí nos comentários, galera Algum CD de músicas legais pra eu colocar Porque esse daqui é um estilo meio épico Eu queria Algum estilo meio Animado Podemos assim dizer Entendeu? Não sei o que eu tinha matado Oh, meu Deus Eu dei um P7 mais Vamos com ela mesmo Oh, meu Deus Alpe Alpe? Quem puxou Alpe nesse round? Pensei que tava zoando, mano Você é Mongo? Que isso, mano Pensei que o cara tava zoando Porque eu não imaginei que o cara seria Alpe No segundo round Caraca Boa, Felipe Jogou muito Ruxa meio Ruxa meio Ruxa meio Caraca, mano O cara estragou o round Mas fazer o que, né? Boa Boa demais Menos 8,5 Caraca Só eu e o Lucas Ruxa meio Cara Meu Deus Caraca Tá de brincadeira, hein Time Tchau Faz pé na caixa, Felipe Onde o cara foi, mano? Sai da base, pô Eu faço a multar pra esse daqui, ó, galera Os cara aqui não me vê Se der a cara, toma na cara Tô sozinho lá, mano Entraram lá, entraram lá Caraca, mano Vai, caralho Meu Deus, quase, tio Se ficasse mais escondidinho, dava, hein Oi? Se ficasse mais escondidinho, dava Não tinha como ficar mais escondidinho ali, mano Eu ainda atirei antes pra ver se os caras não escutavam, tá ligado? É, eu via do outro lado Meu Deus, mano Ruxa meio todo mundo agora, tô falando sério Ruxa meio Mano do céu, velho Ia ser o ninja defusi mais louco da minha vida Mas fazer o quê? Eu poderia ter tacado a bang, mano Seria uma boa também, mas Já foi Tio, deixa eu tomar empate não, mano Que merda, velho Vai ao, Felipe, mano Vai ao, Felipe, mano Esse cara não vê, mano Tá, eu smokei já, velho Só vi que você ia fazer isso Bora pé, bora pé Ah, deixa, deixa quieto Entrou, Felipe, porta azul Boa Nossa, vacilei também, mano Agastei ali, mas aquele cara tinha Ô, como vocês morreram tão rápido, mano Os caras vão empatar essa merda ainda, mano Ô, Felipe Ô, Felipe, smoca lá e faz pé pra mim Não tem, velho Eu smoke, então Só faz o pé, lá Tá Naquela caixa gorda Mas eles não veem ela, velho Nunca se sabe Eles viram Vai, 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 bombo Mas eles já sabem Os caras me viram aqui já Sacos Os caras viram e não viram O que eles entraram nem vendo ali Ô, eu queria saber como o Hunter E o Guilherme tá morrendo em um segundo Saco, hein, mano A gente vai perder, mano Quem tá meio, quem tá meio Ninguém Vai, Felipe, mano Confio, velho Ô, Felipe Vai meio Deixa o... O Hunter vir comigo na A, mano Tá, vem Hunter A E o Lucas fica meio Vem A, Hunter O Guilherme vai com o Felipe na B E o Lucas fica meio Lógico Um P, mano Um P contra os caras de AK Vai ser hard, velho Mas É o que tem pra hoje, mano Ah, que bang lixo A minha também Tinha um álcool Tinha um álcool Láguinha Vai aparecer rua, vai aparecer rua Tinha um álcool Tinha um álcool Que be Sem liga ria Sem liga ria Tira dois no bomb Vamos perder não, caraca Você começa a matar Olha você, meu Planta mais bomba Isso, planta mais Oh meu good Dá uma calma aí, Felipe Calma, não tem o que fazer Os caras puxar isso Bangarei, Hunter Tem garagem, não dá cara É AWP, AWP Quer que eu bang você Rushar nele, Hunter Bomba dropou, bomba dropou Tapilha, tapilha Boa, boa, boa Só marcar recuadão, mano Confio ainda, galera Confio ainda, mano A partida que parecia estar fácil Acabou ficando bem complicada, mano Mas vamos lá Não tem problema não Confio no clã ainda Confio muito, mano Mesmo consigo pescar alguém aqui Naquela Naquela tática lá Tudo lá, tudo lá, tudo lá Nossa, foi todo mundo Caraca, mano Ô Felipe, mano Que saco, velho Ah, tá de troll, velho Olha esse Felipe, mano Ô, o Felipe fudeu o round, mano Que merda Guarda agora, guarda agora Guarda agora Não, vai se ferrar, Felipe Ô, Felipe O que você vai ficar? Foi mal, velho Que merda, hein, mano Ah, eu queria ficar um round E esse foi minha agora Treze rounds Perdido O culpa é toda sua 100% sua e sempre sua É, o jeito é ficar mais recuado, mano Se eu tivesse ficado recuado Talvez não seria tão desastrado Esse round O que ferrou mesmo Foi que eu rushei ali E morri totalmente Porque eles estavam mais perto Se eles tivessem ainda lá atrás Talvez o jogo Teria sido diferente Mas Acontece, né, mano Vou tentar pegar alguém aqui Não dá cara não Tem mais pro garagem Porta azul, menos 70 Empilhadeira, empilhadeira Empilhadeira, empilhadeira Boa, mano Boa time, boa Caraca, mano Deixa eu ver se alguém tem muita grana Ninguém tem muita grana Esse que é o problema, mano Ô, Luca Não, esquece Mano, tem que pegar a P90, velho Tô nem aí Vai, não Não tenho dinheiro Que saco Eu já percebi Que quando eu fico recuado ali Ó, dá bom O ideal é não avançar Mas Faz pé aqui pra mim, Hunter Ah, tá ali Nossa, filha da mãe Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Mano, o negócio é não avançar, velho Tá na cara, velho Por que eu fui fazer isso, mano? Guarda vocês dois, mano Guarda, Lucas Guarda Tinha um B Tinha um B Cuidado, liga Cuidado, liga Vai, liga Perdeu Boa Ah, não, nada Velho Pelo menos um patch, mano Pior que eu tô sem dinheiro nenhum agora, hein, mano Dropa 5-7 aí pra todo mundo Dropa 5-7, bora rushar Dropa 5-7, bora rushar Não, não Ficará geral, mano Se rushar vai ficar 15, hein, já Então dropa 5-7, meu alguém Dropa 5-7 aí Dropei, dropei Oh, meu Mano, a gente tem que ganhar esse round, cara Se a gente ganhar esse round É GG Os caras vai B, eu tô sentindo isso, mano Corre um pra B, corre um pra B, corre um pra B Tem ninguém B Então acho que vai ser pra A mesmo, velho Minha, por favor, mano Aqui não tem B Tem não? Boa, boa, boa Boa, 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 boa Dá pra ganhar, mano Bora, bora focar Bora ficar recuado Eu peguei a K já Bora ficar recuado que é nosso Compa defuso aí, todo mundo Compa defuso 14x14, velho Só não vamos perder Qualquer coisa é mesmo perder, tio Eu sempre fico aqui e tá dando certo Os caras não se ligam ainda Não avança, Hunter Não avança Putz, que smoke lixo, hein Mas ficou um pezinho aqui, bom Bangar aqui É, 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 é Mano Ajuda ele lá, Lux Ah, o cara tem mão mais que minha mãe Meu Deus Meu God Pelo menos empate Mano do céu É, eu vi É só pinada boa ali Bora fazer uma tática daquela que a gente ganhou Vamos tentar empatar Bora todo mundo pra A Ficar só um na B Tio, não dá pra ficar aí B há muito tempo, velho Fica só o Guilherme na B E vai todo mundo pra Guilherme tenta dar K, olha Vamos lá, velho Pior que eu acho que se eu perder esse daqui Eu vou cair, mano Passou um B É B, é B, é B Eu tirei a cara Tenta não dar a cara, Guilherme O cara falou que é B Perdi, mano Caraca, mano Ruxa logo Ruxa logo, ruxa logo Ah, merdemos, mano Acontece Mas é isso aí, mano Saco, hein Foi por pouco Foi uma partida bacana, mano Foi uma partida bacana Perdemos, acontece, cara Perde Pra quem fala que eu só aposto vitória Que eu só aposto quando ganho Que eu só aposto quando joguei bem Tá aí, perdeu Fiquei 22 para 22 Acontece, cara Boa, Luca Jogou bem Acontece, galera Acontece, mano Perdemos uma partida Acho que eu devo ter caído Porque eu já perdi umas 3 seguidas Então foi uma partida feiosa Não cai ainda Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo competitivo Mano, já sabem Se vocês gostaram Deixem um like Para mais partidas épicas com o West Porque nem sempre a vitória é a melhor partida A partida começou fácil Acabou ficando difícil O importante é que ganhamos Mas é isso, galera Eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Falou! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho